Os moleque da quebrada estão com a mente a mil Orando e jejuando com Jesus estão a mil Pode ir pra, é festa no céu Pode ir pra, beber esse mel Pode ir pra, é festa no céu Pode ir pra, beber esse mel Os moleque já tão pronto, pronto pra festejar Esperando ansiosos pra Jesus voltar Andando nos caminhos com a Bíblia preparados Levando pra igreja os irmãos e os aliados Andando nos caminhos, estão preparados Levando pra igreja os irmãos e os aliados Pode ir pra, querermos orar Pode ir pra, Jesus vai resgatar Pode ir pra, querermos orar Pode ir pra, Jesus vai resgatar Os moleque da quebrada estão com a mente a mil Orando e jejuando com Jesus estão a mil E os moleque da quebrada estão com a mente a mil Orando e jejuando com Jesus estão a mil Os moleque da quebrada estão com a mente a mil Orando e jejuando com Jesus estão a mil Pode ir pra é festa no céu, pode ir pra beber desse mel Pode ir pra é festa no céu, pode ir pra beber desse mel Os moleques já tão prontos, prontos pra festejar Esperando ansiosos pra Jesus voltar Andando nos caminhos com a Bíblia preparados Levando pra igreja os irmãos e os aviados Andando nos caminhos, estão preparados Levando pra igreja os irmãos e os aviados Pode ir pra é festa no céu, pode ir pra nós Queremos orar, pode ir pra Jesus vai resgatar Pode ir pra é festa no céu, pode ir pra nós Jesus vai resgatar, os moleques da quebrada estão com a mente a mil Orando e jejuando, o mal Jesus está a mil Os moleques da quebrada estão com a mente a mil Orando e jejuando, o mal Jesus está a mil Os moleques da quebrada estão com a mente a mil Orando e jejuando, o mal Jesus está a mil Eu, 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 eu Pode ir pra, queremos orar, pode ir pra Pode ir pra, queremos orar, pode ir pra Orando e jeju... Transcrição e Legendas Pedro Negri